Música Canal aberto, apoio Banrisul, o grande banco do sul Olá, boa tarde Boa tarde Ainda não há data para o Senado votar o pacote anticorrupção aprovado pela Câmara dos Deputados O texto foi modificado e uma das emendas polêmicas incluídas no projeto original afeta o judiciário A reação da justiça foi imediata Considera retaliação as investigações em andamento como as ações da Lava Jato A emenda ao projeto anticorrupção, incluída na última hora na Câmara E que criminaliza juízes e procuradores do Ministério Público no caso de abuso de autoridade Já existe lei de abuso de autoridade Nós entendemos que a atual lei pode ser aprimorada Mas jamais isso que foi aprovado na Câmara dos Deputados E jamais com espírito de retaliação Os deputados que votaram pelo projeto defendem a igualdade entre todos pelo fim de supostos privilégios Eu não acho que isso represente retaliação a ninguém, não é retaliação Nas ruas, o cidadão comum reage à falta de discussão no Congresso Nacional Trabalharam as escuras, né? Na verdade foi isso, trabalhar nas escuras Quando o povo todo estava em comoção O país inteiro estava em comoção E foi uma grande sacanagem Tudo começou com uma campanha do Ministério Público Federal Dois milhões de brasileiros assinaram em apoio ao texto Que foi encaminhado ao Congresso Nacional como um projeto de lei de iniciativa popular Assim como já tinha acontecido com a ficha limpa Mas o substitutivo que foi aprovado na Câmara na madrugada de quarta-feira E quase foi apreciado menos de 24 horas depois pelo Senado Desfigurou estas que eram chamadas as 10 medidas de combate à corrupção Foram mantidas, por exemplo, a criminalização do Caixa 2 de campanhas eleitorais E o aumento da pena para o crime de corrupção Que passa a ser hediondo quando corresponder a mais de 10 salários mínimos Mas foram retirados pontos polêmicos Como os itens que permitiam à Justiça Recuperar bens e valores desviados antes da condenação do réu E a responsabilização dos partidos e dirigentes Por crimes cometidos por políticos filiados Eu até reconheço que talvez no bojo das 10 medidas Fossem necessários alguns aperfeiçoamentos Mas o que nós estamos claramente observando Não é um esforço de aperfeiçoamento Mas uma espécie assim de conluio Ou de um somatório de forças da nossa elite política Para barrar um avanço institucional O projeto ainda pode sofrer alterações na votação do Senado Em Porto Alegre, sexta-feira de sol entre poucas nuvens O calor aumenta à tarde Mínima de 17 e máxima de 31 graus Em Novo Hamburgo, pouca nebulosidade Máxima de 32 graus No litoral norte, tempo nublado com algumas aberturas de sol Em Tramandaí, máxima de 27 graus A violência doméstica foi o tema de um bate-papo Realizado ontem no Santander Cultural No centro de Porto Alegre O evento, que foi uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul Faz parte da sexta edição da Semana pela Paz em Casa Atualmente existem quase 123 mil processos ativos Sobre violência doméstica na Justiça gaúcha Desde o início desse ano, são mais de 60 mil novos casos Somente no primeiro semestre, foram aplicadas 42 mil medidas protetivas Mas aconteceram apenas 1.441 condenações Segundo a titular do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher O baixo número de condenações não indica necessariamente que não houve resolução para os casos Existem vários motivos pelos quais a gente muitas vezes não consegue chegar numa condenação Muitas vezes a mulher nem deseja o processo E acontecem muitos naqueles casos, por exemplo, onde na verdade a mulher chegou no judiciário Porque ela não teve espaço lá no sistema de saúde A violência doméstica foi tema de um bate-papo na sexta semana pela Paz em Casa A atriz Naura Schneider também participou do debate Naura é produtora de um documentário sobre o assunto E também estreia o filme Vidas Partidas Na ficção, ela forma um casal com o ator Domingos Montanher, falecido recentemente Naura vive a personagem Graça Uma mulher de classe média bem sucedida profissionalmente E que sofre violência doméstica do marido Muitas vezes a gente acha que a violência acontece sempre nas classes menos favorecidas Mas não é verdade Essas classes menos favorecidas são classes onde as pessoas se expõem mais Então isso é muito comum no meio onde elas estão, na rua, nos vizinhos, enfim E as pessoas que já têm uma classe social mais alta Elas, teoricamente, têm mais a perder socialmente Então elas, na verdade, não se expõem e custam mais a denunciar O filme Vidas Partidas está disponível nas TVs por assinatura, no pacote por demanda O meu mundo virou um pesadelo do dia para a noite O prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, confirmou nesta sexta-feira Que o pagamento do 13º salário dos servidores municipais Ficará para a próxima gestão Segundo ele, houve diminuição dos repasses federais e queda nas receitas Por isso, não há condições de a Prefeitura pagar duas folhas de pagamento Que corresponderiam ao pagamento do mês e ao 13º A despesa com salários de dezembro e 13º somaria 300 milhões de reais O pagamento da folha mensal de dezembro não deve ser atrasado Começa hoje à noite, pelo horário de Brasília, o translado dos corpos das vítimas do acidente aéreo com a Chapecoense Os corpos sairão de Medellín, na Colômbia, em aviões da Força Aérea Brasileira até a cidade de Chapecó O velório coletivo vai ser amanhã no estádio do time de Santa Catarina Pelo menos 51 dos 71 mortos serão velados dentro da Arena Condá Mais de 100 mil pessoas são esperadas no estádio Que desde a tragédia da última terça-feira Tem concentrado as homenagens dos torcedores da Chapecoense A área do gramado onde ficarão os caixões Será apenas para a circulação de familiares, autoridades e pessoas próximas às vítimas A torcida ficará restrita às arquibancadas e cadeiras O velório coletivo deverá durar pelo menos 4 horas na Arena Condá Depois os corpos poderão ser liberados para enterro em outras localidades Agora nós falhamos de envelhecimento De acordo com o IBGE, a expectativa é de que até 2055 O número de pessoas com mais de 60 anos supere o de pessoas com até 29 anos E o atendimento a essa população é um desafio Na UPF, o mestrado em envelhecimento humano estuda as necessidades das pessoas com mais de 60 anos Mais detalhes na reportagem da UPF TV Envelhecer é colher uma série de alterações que vão ocorrendo no nosso organismo ao longo do tempo E que tal compreender como funcionam os processos do envelhecimento Numa dimensão educativa de cuidado das pessoas, das famílias e dos grupos É isso que propõe o mestrado em envelhecimento humano na UPF O fenômeno do envelhecimento humano é um fenômeno recente Enquanto questão demográfica e epidemiológica E a própria questão da longevidade em expansão É relevante porque nós precisamos formar recursos humanos Para atender as demandas sociais, educacionais, biopsíquicas dessa população E é relevante porque também precisamos preparar docentes Para atuar no campo do envelhecimento humano Hoje o mestrado conta com três turmas Ao todo, são 55 alunos e 14 professores Quem participa, realiza pesquisas de aspectos biológicos e psicossociais Outra linha tem como foco as questões culturais e educacionais do envelhecimento humano Eu vou trabalhar com pacientes que foram cometidos de doença da mama, de câncer de mama E a minha linha de pesquisa vai ser um enfoque do que a reconstrução de mama proporcionou para esses pacientes Do ponto de vista da qualidade de vida, que é bastante batida Do ponto de vista da inclusão dessas pessoas no meio social, no trabalho O objetivo é identificar os principais sintomas da epilepsia, as causas, o tratamento E o fator da exclusão do epilético frente ao mercado de trabalho E é um tema que me chama a atenção pelo fator da exclusão social do epilético perante a sociedade São duas visões, a gente tem toda a visão da parte de visão de exclusão do paciente, do acometido da epilepsia Mas a gente tem uma outra visão que é a questão do empregador também A forma como ele observa No início deste semestre, mestrandos que qualificaram as dissertações E outros que iniciaram o curso, trocaram experiências e aprimoraram os conhecimentos Então a ideia é essa, é tornar e desmistificar a ideia de que a pós é uma coisa muito difícil E que não pode ser prazerosa Que os desafios sejam mais estimulantes do que pedras no caminho Existe um rol de disciplinas que se preocupou em organizar uma forma dos alunos qualificarem de maneira articulada Colocando a turma que está exatamente em um ano de programa qualificando A turma que está entrando, permitindo participar e entender um pouco esse processo E alguns alunos que já estão na defesa também apresentarem os seus resultados Na Serra Gaúcha, predomínio de sol com pouca variação de nuvens Em Caxias do Sul, mínima de 14 e máxima de 28 graus Em Passo Fundo, sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada Máxima de 31 graus Na região noroeste, sol entre nuvens com chance de chuva fraca à noite Em Ijuí, as temperaturas variam de 19 a 31 graus Veja daqui a pouco matrícula da rede escolar Pais precisam ficar atentos para não ter um susto no reajuste das mensalidades E em instantes, projeto estimula agricultores a permanecerem no campo Música 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 Na fronteira oeste, sol alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas Em Uruguaiana, mínima de 22 e máxima de 31 graus Tempo instável também em São Borja, onde faz máxima também de 31 Em Alegrete, tempo encoberto e possibilidade de chuva à noite Mínima de 20 e máxima de 32 graus Música Música Nesta sexta-feira ocorreu o abraço ao Rio Gravataí Proposto pelo Comitê Gaúcho da Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida E a Frente Parlamentar em Defesa da Alimentação Saudável A iniciativa quer chamar a atenção para a área de preservação ambiental banhado grande Que por recomendação do Ministério Público Tem parte do território livre de pulverização aérea A ação do MP é fruto de problemas causados pelo uso indiscriminado de veneno Em lavouras próximas da área de preservação Que além de contaminar e inutilizar as águas Compromete a biodiversidade do Rio Gravataí O Rio tem uma extensão de 39 quilômetros desde sua nascente E abastece mais de um milhão de pessoas Valorizar o trabalho do produtor rural Para evitar que agricultores abandonem o campo e se mudem para as cidades Uma escola estadual do interior de Passo Fundo está trabalhando com as crianças Projeto Nossa Escola, Nosso Meio Portagem da UPF TV, parceira nossa lá de Passo Fundo É aqui no Salão da Comunidade do Esporte Clube Flamengo Próximo a Vila Rosso, interior de Passo Fundo Que cinco escolas, sendo quatro estaduais e uma do município Expõem os trabalhos realizados durante todo este ano Esta turma de meninas da escola estadual João Rosso Criou a maioria das maquetes que estão aqui Elas abordaram a rotina de trabalho, local de estudo A vida cotidiana dos moradores do interior A Laura é filha de um proprietário de laticínios Ela não encontrou dificuldade em retratar Na proporcionalidade a indústria do pai Meu pai emprestou a escala do laticínio E a gente montou uma super legal, foi bem fácil Gostou do resultado final? Sim, nossa, super Saber que foi retratado, sabe, uma coisa lá de casa, nossa, foi bem legal Já esta menina investiu no estudo do corpo humano Basicamente no sistema respiratório O estudo, provocado pela disciplina de ciências Despertou um interesse que ela não sabia que tinha E eu queria realmente aprender E eu pude aprender com esse trabalho muita coisa E pude ampliar o meu conhecimento, sabe? E a comunidade prestigiou a iniciativa Produtores daqui venderam seus produtos coloniais E Sindicato Rural e Emater apoiaram a ideia Representa muito, porque daí você faz um vínculo com a nova tecnologia Porque tu usa a tecnologia nova, mas você busca as raízes do homem do campo A escola encerrou o projeto deste ano Agora é trabalhar para o ano que vem E termina hoje o prazo de matrícula nas escolas públicas municipais de Porto Alegre Já na maior parte da rede privada, o período se estende até março No aumento da matrícula para o novo ano Muitos pais levam um susto com os reajustes E é bom ficar de olho, pois às vezes os valores podem ser abusivos Robson veio fazer a rematrícula do filho para o quinto semestre de administração A mensalidade ficou mais cara, mas o pagamento à vista trouxe benefícios Me deram um bom desconto, porque eu resolvi quitar E está razoável, não vou dizer que está maravilhoso, porque está tudo meio puxado Cada instituição de ensino da rede privada tem autonomia para decidir o valor de reajuste e matrícula Nesta escola, por exemplo, a mensalidade do ano que vem estará em média 11% maior do que em 2016 Nesta outra, o aumento fica em torno de 9% O cálculo leva em conta a inflação, além de gastos e investimentos A planilha de cada escola vai prever o investimento em pessoal, as contas públicas Investimentos em tecnologia, impostos, aluguéis Então, mas claro, cada um dentro da sua realidade, dentro daquela comunidade em que está inserido O PROCON de Porto Alegre alerta para reajustes abusivos das mensalidades Se os pais ou alunos considerarem que os valores estão muito acima do esperado Podem registrar reclamação A instituição de ensino será notificada e deverá apresentar as razões para o aumento Outro problema comum é a questão da taxa de matrícula Ela pode ser cobrada, mas desde que esse valor esteja diluído Nas 12 mensalidades cobradas da anuidade deste aluno A partir do momento em que haja uma 13ª cobrança ou uma 13ª parcela Isso é considerado abusivo justamente porque não pode haver cobrança Além do período do contrato, que é exatamente de 12 meses no caso das escolas E de 6 meses no caso das universidades A escola que cobrar taxa de reserva de vaga Deve descontar o valor posteriormente da matrícula ou mensalidade E quando há desistência por parte do aluno É obrigatória a devolução integral da quantia paga Apenas 13 escolas estaduais foram inscritas pelo governo gaúcho No programa de fomento à implementação de escolas de tempo integral Do Ministério da Educação O programa que amplia a jornada escolar de 800 para 1.400 horas ano Previa a inscrição de 30 instituições Beneficiando 13.500 estudantes do ensino médio Agora, apenas 2.645 alunos serão contemplados com vagas na escola integral A Secretaria de Educação do Estado Alega que os R$ 2.000 por ano repassados pelo MEC a cada aluno São insuficientes e que a crise econômica impede o governo gaúcho De arcar com R$ 1.200 por vaga Na região central, tempo aberto e pouca nebulosidade Em Santa Cruz do Sul, mínima de 18 e máxima de 31 graus Em Santa Maria, sol entre nuvens Pode chover à noite, máxima de 32 Em Cachoeira do Sul, tempo parcialmente nublado A temperatura varia de 17 a 30 graus Veja a seguir Brinquedoteca Um espaço para estimular o conhecimento e a interação social Na região da Campanha, tempo encoberto Podem ocorrer pancadas de chuva à noite Em Bagé, faz mínima de 15 e máxima de 31 graus Em Pelotas, sol com algumas nuvens, máxima de 29 No litoral sul, predomínio de sol e pouca nebulosidade Em Rio Grande, faz mínima de 19 e máxima de 28 graus Pense num escritor que influenciou ninguém mais, ninguém menos Que Clarice Minspector Cujá obra-prima foi traduzida para o francês, o italiano e o inglês Que em vida escreveu 13 livros Mas pense também que ele é pouco divulgado no meio literário Esse é um pequeno resumo de quem foi o mineiro Lúcio Cardoso Escritor e tema documentário de hoje Do apresentador do programa Tons e Letras lá da FM Cultura Contigo, Gil, boa tarde Boa tarde a todos Hoje eu vou falar de um autor muito saudado pela crítica E pouco conhecido pelos leitores É o Lúcio Cardoso Autor mineiro que nasceu em 1912 Ele começou a publicar em 1934 Mas a sua prosa intimista o afastou de romancista Como Graciliano Ramos, Érico Veríssimo e também o Jorge Amado Seus temas preferidos são a família, sexo e também a loucura Seu romance mais conhecido é esse aqui Crônica da Casa Assassinada Que saiu em 1959 Fez muito sucesso na época do seu lançamento É a história de uma família rica no interior de Minas Gerais E também da sua decadência Aqui o interessante nessa narrativa é que o autor, o Luiz Cardoso Usa recursos diferentes para contar essa história Ele usa anotações, confissões e também diários Tudo numa atmosfera de suspense O interessante também é que é uma narrativa polifônica Em que ele dá voz também não só aos membros dessa família Os menezes Ele também dá voz, por exemplo, a governanta, o farmacêutico E também ao médico da cidadezinha onde vive essa família Em 1962, o Lúcio Cardoso sofreu um derrame Abandonou a literatura e passou a se ocupar das artes plásticas Ele venceu o prêmio Machado de Assis Da Academia Brasileira de Letras Pelo conjunto da obra E acabou falecendo em 1968 Tendo deixado também uma contribuição importante para o teatro E também para o cinema novo Lúcio Cardoso, um nome aí a ser conhecido Em especial esse livro, esse romance Crônica da Casa Assassinada É isso, eu volto com vocês aí no estúdio Certo, obrigado, Diogo Estudar e brincar Duas atividades essenciais Quando se fala em desenvolvimento infantil E se engana quem pensa que uma é mais importante do que a outra Em Carazinho, no norte do estado Uma brinquedoteca Criada por uma universidade para estimular conhecimento E a interação social Além de servir como laboratório para os futuros profissionais de educação Veja na reportagem da UPF TV Essa galerinha do barulho é da Escola Municipal de Educação Infantil Padre Gildo de Carazinho Eles suaram a camisa e aproveitaram o espaço Numa tarde repleta de atividades O que mais você está gostando aqui da brinquedoteca? Ahm... Ahm... As rodas Ahm... Os carrinhos aquele ali que o Gabriel está andando Eu gostei de... De brincar com os jogos Essas atividades onde a criança pode brincar livremente Pode construir histórias, falas, atividades livres ou dirigidas Fazem com que a criança de fato possa demonstrar toda a criatividade que ela tem Por mês, cerca de 150 crianças de escolas da rede pública e privada Frequentam a brinquedoteca Envolve estudantes de pedagogia, crianças e familiares Em torno de algo tão simples e essencial O brincar É uma questão importante Principalmente para o curso de pedagogia E ele serve então como um laboratório para as acadêmicas No sentido de perceber que as crianças têm essa necessidade do brincar E que o brincar tem que ser uma questão valorizada pelos adultos O Canal Aberto volta na segunda-feira Você fica agora com o Plano de Jogo Outras informações no segunda edição às 7h15 da noite Boa tarde 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 Canal aberto. Apoio Banrisul. O Grande Banco do Sul.